O processo de migração da antena tradicional para o modelo digital chegou à região de Ribeirão Preto. Siga antenado, uma empresa não governamental abre agendamentos para instalação do kit gratuito. A entidade prevê a instalação de aproximadamente 16,6 mil kits, tudo de graça. Veja. Somente em Ribeirão Preto e Sertãozinho vão ser atendidas cerca de 12 mil famílias com kits gratuitos da antena parabólica. A iniciativa faz parte do processo de migração para o modelo digital, por causa do sistema de telefonia 5G que vai ser implantado na região. Todas as pessoas, todas as famílias que assistem à TV pela parabólica vão precisar mudar da antiga para a digital. Isso porque com a chegada do 5G, que está prevista agora para janeiro, aqui na região de Ribeirão Preto, muito provavelmente vão sofrer, vão perceber interferências na TV. Isso porque o 5G e a parabólica usam a mesma faixa de frequência. Então, com isso, a gente precisa informar todas as famílias que usam parabólicas tradicionais para assistir TV. Em Ribeirão, a gente tem um foco especial nas famílias de baixa renda que estão inscritas no Cadastro Único e que estão sendo beneficiadas com algum programa social do governo federal, que podem receber a nova parabólica digital gratuitamente instalada nas residências. As famílias que utilizam outros sistemas de recepção, como a antena digital espinha de peixe no alto da casa, ou a antena digital interna, ou TV por assinatura, não precisam se preocupar, pois não haverá qualquer mudança. Os equipamentos parabólicas antigas que estiverem funcionando para pessoas que são beneficiárias de programas sociais do governo federal, aí sim elas serão substituídas. Pessoas que não têm mais a dependência da parabólica, que estão assistindo por um outro meio, ou estão assistindo com a antena da TV terrestre, a TV digital, não precisam se preocupar. Quem realmente precisa se preocupar é quem assiste TV pela parabólica, porque com a chegada do 5G podem sofrer interferência, e aí não é muito divertido perder o sinal da TV. O programa de distribuição de kits faz parte da entidade não governamental Siga Antenado, que foi criada para informar a população que assiste TV aberta pela parabólica sobre o que precisam fazer para não perder o sinal de televisão. Para conseguir a instalação do kit, é preciso fazer um agendamento. Todas as famílias inscritas no Cadastro Único podem ligar para a gente com o número do NIS ou CPF em mãos. O número do nosso telefone é 0800-729-2404, mas também tem o site, quem preferir o atendimento eletrônico. Então é www.sigaantenado.com.br. Em ambos os canais, a gente está preparado para atender e orientar. Fica a dica para você.